galera a pedido de um cliente nós estamos fazendo aqui uma faca churrasqueira tanto faz churrasqueira como pacãozinho cortando agora eu vou lixar a beirada aí para nós poder furar o buraco dos cabos e dar tempo acompanha nós aí galera ae Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos furar o cabo da faca. Vamos lá. 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 Cabo de morocatiara, perfeito, rajadinho, com cabo, ótimo acabamento. Agora vamos limpar e amolar. Vamos lá. 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 Vamos lá.